Oh pedaço de mim, oh metade afastada de mim, Leva o teu olhar, que a saudade é o pior tormento, É pior do que o esquecimento, é pior do que se entrevar. Oh pedaço de mim, oh metade exilada de mim, Leva os teus sinais, que a saudade dói como um barco, Que aos poucos descreve um arco, e evita tracar no cais. Oh pedaço de mim, oh metade arrancada de mim, Leva o vulto teu, que a saudade é o revés de um quarto, A saudade é arrumar o quarto, do filho que já morreu. Oh pedaço de mim, oh metade amputada, Um pedaço de mim, oh metade amputada,